O que foi mãe? Tá bom, blá 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 Não entendi nada Já vou começar esse vídeo falando que você pode ganhar um Galaxy S10, bro Ou um Samsung Smartwatch, ou um teclado gamer, ou uma caixinha de som, vários outros prêmios, bro Que coisa maravilhosa, tá de boa na sua casa Aí você começa a assistir meu vídeo e sabe que você pode ganhar vários prêmios e é muito fácil pra você ganhar os prêmios Lá no aplicativo SnapTube tá tendo uma promoção que é tipo uma roleta de prêmios Aí você roda a roleta e você pode ganhar o prêmio, é uma coisa maravilhosa Calma aí, que é isso? Você não sabe o que é SnapTube? Mano, se você sabe o que é SnapTube, você tá certo na vida Agora se você não sabe, você tá errado, bro Pra quem não sabe, o SnapTube é o melhor aplicativo de baixar vídeos Dá pra você baixar vídeos de todas as redes sociais, praticamente Tipo, se você tá lá de boa, você quer baixar um vídeo, você entra no SnapTube, vai no vídeo e vai Só que coisa linda e fácil Dá pra baixar em MP3, MP4, em HD, até em 4K dá pra você baixar coisa lá Pra você que não tem SnapTube no celular e quer baixar, é só clicar no primeiro link da descrição, bro Vai lá, baixa, baixa, eu vou fazer o Dab for Haters enquanto você vai lá Agora que você já tem o SnapTube no seu celular, tudo bonitinho Eu vou ensinar vocês a rodar a roleta do SnapTube e ganhar os prêmios Você vai instalar o SnapTube, depois que você instalar, você coloca as coisinhas tudo bonitinho Lá em cima vai ter roleta do SnapTube, tá vendo a roletinha aqui bonitinha, maravilha Faz o login, faz com o seu Facebook pra ficar mais fácil Você vai lá, e baixa um vídeo Escolhe qualquer vídeo pra você baixar, entendeu? Você baixa, escolhe o formato que quer baixar o vídeo, tudo bonitinho, tudo lindo Vai tá a roleta lá, coloca começar A roleta vai rodar, ó a roleta girando, que maravilha Depois que a roleta girar, ela cair num prêmio O prêmio que cair, você ganha Ó que coisa fácil, linda e maravilhosa pra você, bro Então baixa o SnapTube agora, é de graça Primeiro link na descrição, participe e ganhe vários prêmios Até eu faz palma pra roleta girando Hey, bro, eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui no canal Não sei porque tudo que eu tô falando, eu tô batendo palma, né Eu devo ser idiota por estar fazendo isso É, pensando bem, eu sou idiota mesmo Gente, é o seguinte, já estamos em dezembro Logo mais entrando em férias aí, pra você que estuda Eu sei que essa é a melhor fase da sua vida, a melhor fase do ano Que é a fase onde você fica dezembro e janeiro Sem ir pra escola, só de lazer na sua casa Deitado, dormindo, que maravilha, bro E é o seguinte, a Maria, ela vai entrar de férias agora já Eu acho que daqui, hoje, talvez seja o último dia de aula da Maria Pensando bem Pensando aqui, eu tô achando que hoje é o último dia da Maria mesmo Como é o último dia de aula da Maria Como ela foi muito bem na escola esse ano Mesmo ela tendo essas mudanças de escola, sabe Sempre trocando de escola e tudo mais Ela ainda conseguiu se adaptar, ela conseguiu fazer tudo bonitinho Passar de ano, bro Acho que a melhor coisa que você escuta na escola É quando a professora chega e fala Você passou de ano, dá um alívio no coração, né Chega até a bater mais forte E eu resolvi fazer uma surpresa pra Maria Já que hoje é o último dia de aula dela Ou eu acho que é, né Não tenho certeza, mas eu acho que é Então, uma surpresa para minha irmãzinha no último dia de aula dela Mas só porque ela foi muito bem na escola Se ela tivesse ficado de recuperação Faltado muito Tirado notas ruins Reclamação de professor, tudo mais Eu não ia estar fazendo essa surpresa pra ela, entendeu Eu sei que a Maria quer muito uma mochila da Kipling Só que, mano, é muito caro Sabe, é tipo, é caro, bro Ou o estojo da Kipling Que também é caro Mas ela merece Eu vou comprar pra Maria Na verdade, eu vou pegar ela agora na escola Tô pegando meu carro Vou pegar a Maria agora na escola E eu vou levá-la no shopping Talvez se ela quiser outra coisa, ela escolhe Então vai ser uma surpresa Não sei bem o que eu vou dar ainda pra ela Ela que vai escolher E também eu já vou estar no shopping Vou aproveitar pra comprar umas camisetinhas pretas pra mim Que eu tô precisando, bro Eu tô usando essa aqui Já faz uns cinco dias O cheiro dela já tá impregnou Mãe, deixa eu te falar Vou fazer uma surpresa pra Maria Que eu vou comprar alguma coisa pra ela O que você acha que a senhora Maria Anderson quer? Um monte de coisas Ela sempre quer, né? Um monte de coisa Ela sempre quer, mas... Eu vou comprar uma bolsa Pra ela que é uma bolsa daqui É, uma mochila ela quer Nossa, é mil reais a mochila É, né, cara, numa mochila? Mochila pra ir pra escola Mano, é tipo 800 mil reais 800 reais, 900 reais Nossa, que... É muito, cara É de um marca aqui Eu não sei É dessa marca Eu nem conhecia Mas a Maria conhece Ela é muito fã, entendeu? Você acha que ela merece? Ai, mas o meu bolso não sei se... Ai, dá vontade de chorar Pode pensar em comprar uma coisa Dá vontade de chorar Só que eu vou aqui no shopping perto de casa E eu não sei se lá tem loja dessa marca Se tiver, eu me ferrei E a Maria se deu bem Se não tiver A Maria vai escolher outra coisa pra ela lá, entendeu? Mas a surpresa vai rolar Ela vai escolher um presente pra ela O pior é que se não tiver lá Eu vou comprar outro presente pra Maria E aí, quando ela ver essa mochila Eu vou ter que comprar a mochila do mesmo jeito Então, na verdade, vão ser duas surpresas Mas meu coração já dói, pô Vamos fazer uma trollagenzinha Canegos, vai Só pra eu ir no shopping ali Já que eu vou ficar triste Que eu vou gastar dinheiro Vamos fazer uma trollagenzinha Vem minha mão aqui se tá molhada Vitória, você me ama? Mano, nem a cachorra me ama Eu pergunto se ela me ama Mas ela vai embora Gente, já busquei a Maria Anderson Ela veio pra casa Almoçou Trocou de roupa, tudo mais E agora a gente vai no shopping Maria, você sabe o que é já, né? Você vai ganhar uma surpresa hoje Pra poder escolher O que você quer? Eu acho que eu já sei Eu já falei com o pessoal o que eu acho Fala Eu acho que eu quero o estojo daqui Aquele garandinho, né? Sim Eu sabia Foi o que eu falei pro pessoal Mas, o que acontece? A gente vai no shopping aqui a gente tá querendo Talvez Lá tem Lá tem loja Da Kipling? Ou uma loja que vende? Não, acho que é daqui Tá bom, então a gente vai lá Caso a gente não ache o que você queira A gente compra outra coisa pra você Sei lá, um chinelo, um tênis A gente vê alguma coisa pra você que você queira E futuramente se a gente achar o que você quer A gente compra lá Mas caso a gente já ache direto esse estojo aí A mochila, o que você quiser A gente compra pra você, tá bom? Tá Você ficou de recuperação? Não Nada? Acho que é inglês Mas eu não vou mudar de país pra fazer inglês Então não queria tá fazendo Então tá bom Mas vai dar tudo certo, né? Só uma recuperaçãozinha assim Tá de bom Faz um dab for haters da sorte Dab, bro Maria não vai ficar de recuperação Ouviu um amém? Amém 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 Então é isso, gente Vamos lá no shopping Caso a gente não ache A gente compra outra coisa Mas caso a gente ache Tem dia eu compro esse estojo Pra senhorita Marião Maria, mas é isso mesmo que você quer? Você tem a opção de escolher tanta coisa legal Talvez eu vejo lá Tá bom Mas por que esse estojo todo mundo quer? Porque eu já vi que muita gente gosta Porque é bonita Porque é legal Porque é... Caro É muito caro Porque é melhor pra organizar as coisas Talvez você vai ficando cega Eu também tô ficando um pouco cego aqui Mas gente, é sério Um estojo é o preço de um tênis É 300 reais E a mochila é 500 É, eu já vi uma mochila tipo de mil reais também daqui Quando eu fui pra Colômbia Eu ia comprar as coisas pra Maria lá Mas ela tava dormindo Ele me ligou quase meia-noite Queria que eu tivesse queia cuidado Gente, eu vou explicar Eu tava na Colômbia Aí eu vi a loja Aí eu falei Nossa, eu vou comprar alguma coisa pra Maria aqui Liguei pra ela no FaceTime Só que eu esqueci que na Colômbia Tão três horas antes Então tipo lá era dez e meia da noite Aqui era tipo duas, uma hora da manhã E a Maria já tava dormindo Mas a gente tá indo lá comprar Não deu pra eu comprar na Colômbia A gente vai comprar aqui no Brasil Agora eu vou parar de gravar, né? Porque se eu bato o carro Ai, tem que arrumar o carro É muita dor de cabeça Dois mil anos depois Chegamos no shopping Ele esqueceu a carteira Esqueci a carteira E tá trânsito Demoramos pra chegar Olha nos próximos vídeos As mesmas coisas acontecem sempre É que muitas vezes nem vai pra vocês Mas várias vezes a gente vai fazer vídeo de comida Chega no mercado Eu olho pra Maria Ela já fala Esqueci a carteira Mano, eu tô no shopping E tá longe de casa E tá com trânsito E tá muito trânsito E eu tô sem carteira Eu não tenho um real Eu tô aqui dentro do estacionamento E o pior é o quê? Eu não consigo Vai passar o tempo E você vai o quê? Eu não consigo ir embora Porque precisa pagar o estacionamento E eu vou pagar o estacionamento como? Você não tem o dinheiro Você não tem o carteiro Não tem o nada Então acontece que Minha mãe vai esconder minha carteira Em uma sacolinha E eu vou ter que pedir um Uber Porque eu não consigo sair mais daqui Eu não teria coragem de fazer isso E agora o Uber vai trazer Tem dinheiro solto nas carteiras Deve ter uns 200 reais Mas vai estar dentro de uma sacola Ai, mano Você acha que ele vai abrir a sacola? Não, é um Uber Ele vai trazer Eu já pedi coisa assim Já pedi tipo dinheiro E o Uber me levou Então é isso A gente não pode comprar nada A gente vai ter que ficar esperando aqui Que nem dois idiotas Mas primeiro a gente vai ali no caixa eletrônico Ver se eu consigo sacar dinheiro sem cartão Eu acho que não dá O que você acha? Não sei Vamos lá testar, né? Se der certo pra sacar sem cartão Eu não vou pedir Uber Mas caso não dê certo Eu vou ter que pedir Uber E a gente vai ter que ficar esperando aqui Até a Uber chegar com o meu dinheiro Tá bom, gente Agora tudo resolvido Já estamos com o dinheiro na mão A Maria não sabe o que ela quer até agora Vamos fazer o seguinte A gente vai andando O que você vê A gente para e olha Você vê uma camiseta Para e olha Vê não sei o que Para e olha Se for algo caro Só que nem a bolsa Só para e anda Só para e anda Você olha e continua andando Ou não Mas se for de boa A gente até para e dá uma analisada Até quando você aceita? Não sei Quanto que é o estojo daqui? Pra gente ter que ver Uns 200 e 300 reais Depende de qual Mas o estojo Eu quero Assim, ele é um tempo caro Um pouco caro, quanto? 300? Bom, eu vi no site 400 500 reais 500 reais Meu Jesus Vamos embora do shopping Melhor ir embora Vamos embora Mano, 500 reais Do estojo é melhor Viemos na primeira loja Nada Que você goste Tem mochila Tem várias coisas Maria deu uma olhada por cima Nada que ela goste Também não achou nada da Kipling Então, mas tem umas mochilinhas bonitas aqui Qualquer coisa a gente volta Não teve nada assim que você Então vamos embora Próxima loja Agora Miga, se não achar nada Tipo, o que eu quero Eu vou me atender Entendi Alguma coisa mais tranquila assim Mas a sua prioridade no momento É a mochila e o estojo A gente já deu 300 voltas no shopping E a gente ainda não comprou nada Exatamente nada Porque a gente não está achando E outra coisa Se for pra comprar algo Que a Maria não queira Aí não vale a pena Então a gente está procurando A coisa ideal Pra ser tipo uma surpresa De final de ano legal Então Mas o shopping é grande Você está confiante ainda? Ó O mínimo do mínimo É você ir na CEA Em alguma loja de roupa E a gente comprar roupa Um tênis Um chinelo Sei lá Mas presente hoje A Maria ganha Não sabe se vai ser o presente Que ela realmente quer Que é a mochila Ou o estojo daquilo O legal é que eu vim no shopping Para fazer surpresa para a Maria E o que eu faço? Mano, acabei de pagar caro Num tênis Mas no tênis eu gostei A Maria não gostou Você acha que vale o valor? Parece que está deixando uma blusa Do tênis Você acha que vale o valor do tênis? Gente Você sabe quanto eu paguei? Quanto? 800 reais Mas é bonito Gente, mas é sério Eu sempre compro tênis nu Quer os meus tênis antigos Eu faço doação Mas eu faço doação Mano, o tanto de tênis Que eu dou para as pessoas É sério Eu acho que eu dou mais tênis Do que eu tenho Então tipo Eu comprei um tênis nu Aí eu pego um tênis antigo Que ainda está em bom estado Ou para alguém Entendeu? Pelo menos eu faço uma doação E a gente ainda continua Na nossa saga Atrás do estojo daquilo Ainda Maria Tá difícil Vamos achar Um 6 Talvez sim Talvez não Mas vamos atrás Como a gente andou pelo shopping inteiro 300 vezes Não achamos nada da Kipling A gente está aqui na loja da Nike Para a Maria ver se ela escolhe um tênis para ela Até agora eu nem me agradou Mano, nada está agradando a Maria Sério Ela já olhou a loja da Nike inteira Hoje em dia foi em loja de roupa Ela já olhou a parte de roupa E ela só olha Ela pega Olha o tênis E fala Não gostei Mas gente É o seguinte Não tem aqui nesse shopping Tem em outros shoppings Só que é muito longe da nossa casa Então a gente está pensando em fazer o que? Comprar pela internet É pra você Né? É a última opção essa Pelo menos lá tem a mochila que eu quero Vai no shopping no shopping É verdade Então a gente vai dar uma olhada pela internet Mas vamos dar a última procurada Porque caso você queira algum tênis Alguma roupa A gente já compra Aproveita que a gente está aqui no shopping Tá? Mas gente é sério Eu estou cansado já de andar Eu nem queria comprar nada para mim Eu acabei comprando coisa para mim De tanto que a gente não achou nada para a Maria Ela está muito enjoada Ela quer muito esse negócio daqui Porque tudo que ela vê Ela fala Não quero Não gostei Não quero Não quero Gente eu vim aqui na loja de roupa Só para dar uma olhada Ela acha que não vai querer nada Você acha que não vai querer nada né? Sabia A gente já está vindo embora Para tentar comprar pela internet A bolsa O estojo dela O que ela quer da Kipling E ela viu a loja de roupa Ela falou Vou ir Aqui já tem roupa social É Ah mas não custa nada a gente dar uma olhada né? A gente está no shopping Ela falou que ia dar uma passadinha E a gente vai olhar E eu também estou precisando de uma fantasia Porque eu vou em uma festa fantasia hoje Eu acho que aqui eu não vou achar minha fantasia Mas já estou aqui Vou dar uma procurada nela Mano finalmente a Maria gostou de alguma coisa Ela está vendo uns pijaminhas aqui Mas tipo pijaminha Não é um presente que eu queria dar de surpresa de último dia Então talvez a gente come para um pijaminha para ela Que ela está dando uma olhada Mas só de relance E eu achei esse de cachorrinho bonitinho Você não achou esse aqui bonitinho não? Eu gostei Olha esse aqui também com o dedinho Tem vários pijamas Olha esse aqui ó Esse gatinho Achei bonito Esse também Ah tem vários bonitinhos A gente vai dar mais uma olhada Qual o shortinho? O que? O que? 60 reais 60 reais Perto do... De 300 reais De um estojo Esse aqui está bem barato Viu Maria? Vale muito mais a pena levar um desse aqui Mano a Maria foi muito fofa hoje Ela não comprou exatamente nada Ela olhou 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 E não comprou nada Agora a gente entrou no carro Já estamos no site daqui E a gente vai ver o que acha Nossa tem até tênis daqui Meu Deus do céu Posso botar no site onde eu achei? Pode Mas você não quer dar nem uma olhada nesse? Para ver se você acha alguma coisa? Não eu estou consciente no que eu quero Então tá bom Entra lá nesse site A gente vai olhar e vai mostrar para vocês E vocês comentem aí Se foi uma boa escolha da Maria Porque ela podia ter escolhido qualquer coisa Tênis, roupa, vários bagulhos E ela está escolhendo aqui já É 900 reais a mochila Maria Mas é bonita? Não, é bonita Mas 900 reais É uma mochila da Não sei de que marca Vamos comprar a vaga no nome Ai Jesus amado Meu coração Chega palpita Chega dói Você não quer dar uma olhada nos estojos? Gente, você não acha isso bonito? Então eu quero o estojo da mesma estampa Tem o estojo dessa estampa? Mas vamos ver o preço do estojo também agora A gente já viu a mochila 850 reais E agora a gente vai ver o preço do estojo Ó Vamos mostrar os estojos por cima Eu quero um desse Só que dá a estampa daquela mochila Ah, entendi Esse aqui é muito bonito Só que tem o da mesma estampa Esse, porém tem o grande Ah, o que você quer grande assim Certo? Só que dá a estampa Eu entendi Aquele preto já vai vir pra Maria Entendeu que foi o kit que as meninas escolheram Aquele preto eu acho lindo Só que a gente não tá achando aquela mochila pra comprar Então a gente vai ter que comprar o outro E o outro Então a Maria vai ter tipo dois estojos Eu acho que desse branco é melhor você comprar o estojo pequeno Já vai ter o estojo grande pra organizar suas coisas Compra o pequeno pra, sei lá Botar umas canetas Um negocinho mais básico, tá bom? Então é isso, gente Mano, a bateria da câmera tá acabando Tá piscando aqui Não vai ter a gente chegar em casa A Maria vai dando mais uma olhada aqui nas coisas E pensa bem Já que a gente vai comprar pela internet Dá pra Maria dando uma olhadinha É o preto, só que o grande Mas esse vai vir já pra você o grande Você tem que pegar o pequeno Entendeu? O grande você já vai ter Já tá chegando Então você tem que pegar um novo Certo? Então é, gente Faz ideia pra gente Tchau Tchau